Fala Ninjas, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal E Ninjas, hoje eu vou fazer um vídeo do Istanbul Guys E finalmente eu vou voltar a fazer vídeos longos Porque eu consegui conectar o YouTube no meu celular E agora eu vou ter 4 vídeos por semana Começando pela segunda eu vou começar a enviar 4 vídeos Por exemplo, um short e 3 vídeos 2 shorts e por aí vai E eu também tô aqui com minhas irmãs Emily e Yasmin E a gente vai começar agora Pra começar, elas duas contra mim E depois a gente vai em um joguinho Deixa eu criar aqui Eu vou criar e daqui a pouco falo com vocês E agora a gente vai começar o jogo do mel Que é pra começar mais fácil, né? Elas não são profissionais de tambor gás Porque elas são ruins, né? São ruins porque são ruins Agora, beleza Eu vou treinar ela pra ser uma Melhor jogadora de tambor gás Porque eu quero jogar com alguém E elas não sabem jogar, eu sempre ganho Tá bom, começou Não caia E elas não sabem como é que começa o jogo Vocês vão ver como é que elas vão começar Eu disse Vocês não comecem assim Comece aqui por cima Não fiquem andando sem parar Olha Yasmin Do jeito que eu tô fazendo aqui Tá vendo o jeito que eu tô fazendo? Ó Nossa, não Deixa tudo lá embaixo No último Meu Deus Eita Olha, olha Ah, não E a caída lá pra baixo Eu morri Morreu já? Não Meu Deus Eu tô nem dentro da mãe Esse mapa é tão fácil Como que ela pode morrer Tá, tá, tá E pula pra cá Pula pra cá Tá morrendo? Pula pra cá Não, ela tá lá embaixo Ah, eu morri Não, não Ganhou Beleza, já começou outra partida E Por favor, né Deus Ajudem ela aqui Não fiquem andando sem parar Não Por favor Quando tá começando aqui Eu tô com minha skin original E eu quero muito aquela skin Quero fantasma Quer um Halloween aí que tem Eu tô Eu quero muito pegar essa skin Tá, começou Só observe o que É, é o mesmo Só observe o que eu vou fazer Atenção no mesmo bloco Pule pro lado O lado Isso Desse jeito Que raiva Eu e eu tô Nessa no mesmo bloco Tá, pula aqui Pula aqui Pula aqui Quem que tá andando sem parar? Não dá pra andar sem parar não Minha filha Ai Sai Ai, vou pro segundo Ai, copiado Ai, Emily Ai, Emily Só tá eu e as minha aqui em cima É, Emily Ah Fica assim Não Tô no último dos últimos Sério Tô no último Meu Deus Ai, eu vou cair Mãe Quer saber? Já que eu Mas já É por causa que eu fui andar pro lado e cair Uma outra partida E agora é block dash Então Ok, né? Dessa vez é block dash E Vamos ver se elas são melhores no block dash Eu acredito que sim Deve ser um pouco mais fácil Que é só uns blocos que vem Vindo sem parar Tu percebeu que tu é uma banana venda Tá E começamos E ok, né? Tô com minha banana venda, né? Então vai ver que tu é uma banana venda real Ai, tu culpa Tem que vir quebrar o bloco Não Tem que pular nos blocos E é que é pra fazer? Mas já Ai, meu Deus Você viu isso? Eu vi Quem é que fez isso? Foi a Meu Deus Você fez uma burla É a burla mais difícil do jogo Eu acredito que sim Ai Nossa É sério, Yasmin Nossa Sério Tentou fazer de novo Não, foi porque Não Mas é sério Cidade, parabéns Isso daqui tem que ser postado E não vai postar não Ô, ô, você viu? Eu atravessei o bloco É Ó, Emily, com cuidado Pula Eu vou virar ali E vem pra cá Vem Oi E agora comecei a ocupar outro jogo Mas sério, eu tô muito impressionado Yasmin fez uma burla Uma das burlas mais difíceis do jogo Eu voltei pra fazer carro Melhor não E Yasmin fez Na sorte E ela nem sabia Pensando que morreu Já foi lá no nascida Quando ela apareceu ali Eu jurava que ela ia morrer Eu também Só que eu pensei que era só Tá, começamos agora É o laser Pelo menos bora ver que ela consegue ser melhor nesse Eu sei nesse Eu tinha já ganhado Eu tinha Tida melhor Vem, pula Tem que pular Ai Eu pensei que pulava maior Porque eu pensei que pulava maior Não Eu tinha trocado por ririn E um, dois, três E pá Vem Isso Ai não pula agora lá Não pula agora lá Espera um pouquinho E pode ir Ai Vai, vai Boa Calma É só ter que esperar Ficar pertinho E pula Isso Ai pula aqui Não Nossa Vai Essa burla até que é facinho É boa E daí é uma burla também É sério? É, é uma burla sim Mas a minha foi a melhor burla É a de as minhas mais difíceis Quanto burla Tá Vai Ah tá E até agora Elas são melhores O Banana Venda Seu nome devia ser Banana Venda Tá Agora vamos Outro desafio Eu não sei jogar Mas eu sei fazer Banana Venda E agora Esse daqui Será que ela gosta melhor? É mais difícil Também é fácil É muito aleatório Isso daí É sério? É Eu tô com medo disso Agora Será que elas vão ser boas? É Emily 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 é melhor no laser E a minha é um pouquinho melhor no Block Dash Eu acho Esse aqui morreu o primeiro Foi eu, né? Tá Eu acho que foi bem depois Agora esse mapa aqui é muito legal Esse mapa aqui Eu prefiro o que tava lá Na competição Que tinha Um barril Eu não sei o que vocês viram Gente Mas Que vinha até um Um tubarão Nossa Um tubarão Que podia Pode cair na água Não Você não quer morrer Eu encostou Eu encostou Assim Muito na água Não Mas eu encostei bem pouquinho E não morri Ah Tu fez É bug mesmo Quem é que ficou pulando? Você Quem é que acabou de morrer? Eu Ah Tu fez uma Não é uma burra Mas Foi uma jogada Até que legal Morra Morra Eu vou te empurrar Emily não fique pulando Nesse daqui As minhas são horríveis Não tem nem o que falar nada Vai Então a gente Começou agora A última partida Como ela acabou de falar Desculpa E Dessa vez Eu achei que ia ser bom Pelo menos esse mapa Depois Vamos ver se dá tempo De ele fazer um vídeo de corrida Pra ver o que vai decidir A melhor de todas Toninho Oi Tu já Tu já fechou Banana de pijama? Já Eu amo Deus banana de pijama Só falta pijaminha Tá Esse mapa Tem muita bola Esse mapa Eu travei aqui Oxi Só tem eu aqui Vocês vieram Vocês entraram Eita Eu amo esse aqui Ai meu Deus Já caí Já Emily tá lá na frente E a minha primeira etapa é essa Você nem pode conseguir passar Eu consigo Calma aí Emily Tá achando que eu vou deixar de passar? Que tá na minha frente Eu sou um banana radical É a banana de pijama mais radical do mundo Eu uso até um óculos maneiro Ó Eu vou nadando de trás Só que pelo menos pra pular eu sou boa Dá um pulinho do banana Vou deixar o tu ganhar Vai Ganhei Tu ficou lá no começo ainda Yasmin Eu tava Eu tava Eu tava Eu tava dando aquele negócio aqui Tá aqui ó Tá bom E esse foi o vídeo E se vocês gostarem Eu e minha irmã jogando Deixa o like Se inscreve E Agora Tchau gente Tchau 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 Tchau